Hoje nós celebramos a festa da conversão de São Paulo e precisamos realmente festejar, porque é graças a esse acontecimento que nós hoje estamos aqui. Foi aquele que ficou conhecido como o apóstolo dos ventios que cumpriu nos primeiros tempos da Igreja de modo singular o mandato de Jesus, suizide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Na primeira leitura da missa de hoje, nós vemos o próprio Paulo testemunhar essa ação de Deus na sua história. Judeu, instruído no rigor da lei, perseguia até a morte os cristãos. Recebeu o mandato das autoridades do seu povo para ir a Damasco e prender todos os cristãos que lá encontrassem. Mas durante a viagem, já perto de Damasco, ele é alcançado por uma grande luz do céu que lhe faz cair por terra. E ele ouve então uma voz e inicia um diálogo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo? O que eu devo fazer, Senhor? Levanta-te. E esse verbo em grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento, significa também ressuscita. Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo aquilo que deves fazer. Paulo, então, cego pelo brilho daquela luz, chega a Damasco, guiado pela mão dos seus companheiros, e lá, um certo Ananias vem encontrá-lo. Faz com que ele recupere a vista e lhe diz, Deus te escolheu. E tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. No livro Introdução ao Cristianismo, o jovem teólogo Josef Ratzinger colocava a questão em que consiste essa reviravolta na vida de uma pessoa que a linguagem bíblica chama de conversão. E responde, a força de gravidade natural que há no interior do homem o empurra sempre para o que é visível. Mas é necessário inverter interiormente a rota, reconhecer que nós somos cegos, se nós confiamos só no que os nossos olhos veem. A fé supõe o risco de aceitar o invisível e acolhê-lo como genuinamente real e basilar nas nossas vidas. Possamos também nós hoje ser alcançados por essa luz de Cristo invisível, mas tão real, que nos faz ver toda a vida a partir de uma perspectiva nova e muito mais bela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.